É a transformação de homem em lobo, em lobisomem, né, então é chamado licantropia, mas é considerado uma doença psiquiátrica também, né, de achar que a pessoa, a pessoa ela acha que é um lobo, então é chamado licantropia, ou licantropo, né, agora na Bíblia dá uma margem pra nós acreditarmos que houve essa licantropia com Nabucodonosor, foi um rei da Babilônia, né, ele então, ele começou a agir como animais, teve pelo, ele teve, a descrição bíblica é que ele virou um lobisomem, né, a descrição bíblica, então qual a explicação que o satanismo dá, né, esses demônios eles tem uma energia, então quando Moisés vai enfrentar Faraó, né, porque ele vai até diante de Faraó pra pedir pra libertação do povo egípcio, que tá, o povo judeu, né, os hebreus estavam lá, então ele vai junto com Arão, né, que ele não queria ir sozinho, aí a vara de Arão, um objeto de madeira, vira uma serpente, poder de Deus, Deus fez, aí os feiticeiros, os magos e Faraó fazem a mesma coisa e transformam duas varas em duas serpentes, né, então até tem o nome de uma igreja, o pessoal dá cada nome, é bizarro, né, a igreja chamou, a igreja cajado de Moisés, a cobra de Moisés, a que comeu as outras duas, é o nome da igreja, né, imagina a sua apiração, né, aí, é, então transformou matéria num ser orgânico, vivo, então o diabo tem esse poder de transmutação da matéria, ele não tem o poder de criar algo, criar e fazer algo, algo do nada absoluto, só Deus faz, mas ele pode alterar a matéria, então se eu sou, se matéria é a energia condensada, né, pela equação de Einstein, é, energia igual a massa, vezes a velocidade da luz ao seu quadrado, né, então eu sou energia condensada, por exemplo, pegar essa mesa aqui, ela deve pesar, sei lá, uns 50 quilos, aí eu ponho fogo nela, quando terminar a combustão, e eu pesar as cinzas residuais, ela vai pesar no máximo meio quilo, um quilo, o que aconteceu? A matéria virou energia, virou energia térmica, né, o calor e a energia luminosa, houve uma transmutação da matéria, nós não sabemos fazer o oposto, pegar essa energia da volta, condensar e virar matéria, né, isso que eles estão procurando fazer com o acelerador de partículas lá na Suíça, né, uma das, dos experimentos, né, fazer a energia e virar matéria, então, nós não temos essa capacidade, os demônios tem, porque a gente vê na Bíblia a chancela que ele alterou a matéria, então essa energia dessas entidades, elas acrescentam essa energia à nossa matéria, e essa matéria se transforma em massa, então você pode ter uma mutação física, né, uma mutação física em alguns casos muito pontuais, em rituais muito segregados.